De acordo com o delegado regional, embora preocupante, o número de crimes violentos na cidade não deve causar pânico, uma vez que o número absoluto de crimes registrados é pequeno. Preocupar, no sentido da palavra, preocupa, mas não é motivo para alarde não. Por quê? Porque tudo está sendo apurado, os autores estão sendo presos, todos os homicídios, todos os latrocínios que ocorreram no ano passado, os autores foram identificados, no caso dos autores que são imputáveis penalmente, todos estão presos, no caso dos adolescentes, todos estão processados na vara da infância e juventude local, aguardando vaga para internação. Então a resposta está sendo dada. Para o delegado, a falta de policiais, o crescimento das cidades e o envolvimento com o tráfico de drogas são os principais fatores apontados para o crescimento da violência. A polícia trabalha para manter a paz social e trabalha para que os índices caiam, sejam reduzidos. Então é esse o nosso esforço, diário, cotidiano, mesmo com defasagem pessoal, mesmo com todas as dificuldades que nos permeiam, nós procuramos cotidianamente combater o crime. O governo estadual anunciou medidas de combate à criminalidade em todas as regiões do estado. Entre elas, o investimento de 400 milhões de reais em obras, infraestrutura e em tecnologia, além da contratação de novos policiais e na compra de novas viaturas. Nós já recebemos alguns escrivães no 18º departamento. Em breve estaremos recebendo também delegados de polícia, novos delegados de polícia. E logo em seguida estaremos recebendo peritos criminais e médicos legistas para o atendimento também da investigação, do setor técnico de perícias. E mais à frente, novos investigadores, que certamente teremos novos investigadores. O chefe do 18º departamento de polícia civil de Poços acredita que o aperfeiçoamento e integração do registro de dados das polícias civil e militar pode contribuir para combater a criminalidade. Foi anunciado o aumento da criminalidade de um modo geral. Isso é um fator que nós estamos atentos aqui no 18º departamento, na 18ª região integrada de segurança pública. E nós temos que trabalhar com os dados. Então eu não diria que existe uma dificuldade. Existe uma busca incansável por uma sintonia fina entre dados da polícia militar, dados da polícia civil, ou seja, dados do sistema como um todo.